J-W-R-S-S é o brabo da putaria Putaria, putaria, putaria Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver É o pânico dos clubes Ai eu quero ver, vou botar você pra sentar Ai eu quero ver, vou botar você pra sentar Ai eu quero ver, vou botar você pra sentar Aí eu quero ver, vou botar você paceta no pau Pânico nos fluxo, só uma decisão atualizado